E hoje eu vou trazer nesse vídeo os 5 pontos positivos para você considerar na hora de adquirir o seu Redmi Note 10. Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você está aqui no canal em análise e hoje, como eu falei, você vai ver aqui os 5 pontos positivos a se considerar na hora de adquirir o seu Redmi Note 10, tá? E já iniciando aí como primeiro ponto positivo, eu vou falar aqui da beleza do aparelho e do acabamento dele também. Pois é, na minha opinião, o aparelho é bem bonito, ele tem um acabamento bem interessante, embora seja feito de plástico. Mas mesmo assim você acaba tendo um aspecto mais premium pegando nesse aparelho aqui, não dando a impressão dele ser aí um intermediário barra entrada. Como é possível de verificar aqui, a tintura dele é fosca aqui atrás, tá? Pelo menos nessa versão branca aqui, o que acaba impedindo que surja muitas marcas de dedo aqui atrás dele. Claro que ainda tem a capinha para você utilizar e evitar essas marcas, assim como também é bom utilizar a capinha para evitar possíveis arranhões. Como segundo ponto positivo, eu vou citar as câmeras do Redmi Note 10, tá? Na minha opinião, elas vieram extremamente bem calibradas e bem ajustadas para esse aparelho aqui. Já fazia tempo que a gente queria ver câmeras melhores na linha Redmi Note, tá? E, finalmente, a Xiaomi colocou aí para a gente essas câmeras que, na minha opinião, são muito bem ajustadas. Você vai ter um sensor principal aqui de 48 megapixels que, na minha opinião, faz fotos muito, muito boas, principalmente se você levar em conta o preço que ele está custando mandando importar. Eu já trouxe algumas fotos feitas pelo Redmi Note 10 aqui no canal. Se você ainda não conferiu, dá uma olhada lá no vídeo de primeiras impressões e no comparativo que eu faço entre ele e o Redmi Note 10 Pro também. Lá eu trago algumas fotos e é possível de você verificar como é que as câmeras dele se saem em algumas situações. Se você quiser que eu faça mais testes de fotos, deixa aqui embaixo nos comentários para mim que, quem sabe, de repente a gente traz um vídeo aí só com as câmeras do Redmi Note 10. Como terceiro ponto positivo, eu vou citar aqui a tela do Redmi Note 10, tá? Na minha opinião, é uma tela muito bonita, bem ajustada. Ela é uma tela AMOLED de 6.43 polegadas Full HD Plus, beleza? Então é uma tela muito, muito bonita. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí um pouquinho, ó. É uma tela que eu acho bem, bem bacana. Tem um brilho bem legal. Você consegue visualizar bem as informações, mesmo quando a luz do sol está mais forte, tá? E eu acho, sim, que é uma tela bem ajustada. Pena que ela não vem com mais do que 60 Hz de taxa de atualização. É uma pena ela não trazer taxas maiores de atualização. A Xiaomi ficou devendo só nesse ponto com relação à tela desse aparelho aqui. Antes da gente entrar aí no quarto ponto positivo, eu quero pedir para vocês já deixarem aquele like aí. Dá essa força. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação, senão o YouTube não vai mais entregar vídeo nenhum do canal aqui para você, beleza? A gente está colocando vídeo aqui de segunda a sexta-feira. Dá essa força aí e ajuda a gente. Me segue lá também no Instagram, arroba canal em análise. O link vai estar aqui embaixo. Bem como o link para você adquirir o seu Redmi Note 10, caso você esteja interessado, beleza? Vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Beleza, então vamos aí para o quarto ponto positivo. E o quarto ponto positivo não tem a ver exatamente com o aparelho em si, mas com um acessório que ele traz dentro da caixa com ele, que é o carregador de 33 watts. Pois é, a Xiaomi deu uma caprichada nesse carregador aí, colocou um carregador de 33 watts, que consegue carregar bem rápido esse aparelho aqui que tem 5.000 mAh de bateria, tá? No review eu vou trazer aí as informações mais certinhas a respeito aí da bateria, da autonomia do aparelho, mas nesse primeiro momento aqui eu estou falando para vocês com relação ao carregador em si, tá? Hoje em dia, como a gente sabe, algumas empresas estão tirando carregadores aí da caixa, e é sempre bem-vindo quando você encontra um carregador mais rápido sendo incluso na caixa, como é o caso do Redmi Note 10. E como quinto e último ponto positivo, eu vou citar o custo-benefício que esse aparelho entrega para você, considerando, obviamente, a importação, tá? Se você mandar importar esse aparelho vir lá do AliExpress, da loja oficial da Xiaomi, você vai encontrar ele hoje na data desse vídeo, mais ou menos aí por seus R$997. É óbvio que você tem que considerar a possível taxação que ele vai sofrer quando chegar aqui no Brasil, tá? É quase certo, na verdade, que isso vai acontecer, como aconteceu comigo, por exemplo, eu paguei por volta dos R$980, mais ou menos, nesse aparelho, chegou aqui no Brasil, eu tive que pagar uma taxa de R$260, que eu achei que foi razoável, tá? Lembrando que você pode ter uma taxa de até 60% do valor do produto, não foi o caso aplicado à minha unidade, mas isso pode acontecer, então esteja ciente disso. Embora, o mais provável é que você tenha essa taxa aí em torno dos R$250, R$260, mais ou menos. E por esse preço, eu acho ele extremamente competitivo, mesmo considerando essa taxação aí de R$260, mais ou menos, tá? No final, o produto vai sair por você por uns R$1.100 e alguma coisa, o que eu considero ainda bem razoável para você investir nesse aparelho, considerando as câmeras que ele tem, a tela que ele tem, toda essa construção aqui, eu acho bem bacana, eu acho que você dificilmente vai encontrar alguma unidade aqui vendida no Brasil, oficialmente, que vai trazer esses benefícios todos. Eu sei que agora ele também é vendido oficialmente no Brasil, mas eu estou considerando o preço da importação, beleza? O preço do Redmi Note 10 aqui no Brasil é papo para a gente falar nos 5 pontos negativos, beleza? Nesse aqui, são só os 5 pontos positivos. E você aí, fala para mim se você já tem uma unidade dessa, comenta aqui embaixo para mim e se você gostaria de ter também, beleza? Então, deixa aqui nos comentários para mim. Se curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí